Quando você acorda e nota que está sozinho, parece melancólico, mas ao se levantar e observar que você tem todo um espaço para organizar e planejar, toda uma rotina para cumprir, toda uma série de tarefas diárias que deve completar, você até pode sentir uma preguiça. Mas aposto que no fim do dia, quando sabe que fez a maioria das coisas, se sente bem com tudo isso. E conforme você, dia após dia, cumpre essas obrigações e mantém a sua responsabilidade constante, você cresce como pessoa, aprende a finalmente fazer as coisas por conta própria, sem esperar nada de ninguém, o que certamente facilita a sua vida e deixa todo o seu caminho mais prático, mais autônomo. Então essa é só uma das vantagens de estar sozinho. E por que faço questão de dizer o quanto é bom estar só? Porque por incrível que pareça, sinto que a maioria das pessoas enxergam isso como péssimos julgamentos, acham que a pessoa que está sozinha em um restaurante não tem amigos nem família, ou que o indivíduo que é mais calado possui problemas emocionais, mas mal entendem que ir a um restaurante sozinho, ou ficar na sua em um canto sem falar muito, são ótimas ações para refletir melhor, se concentrar e até mesmo observar o ambiente. Talvez, não falar nada só significa que você não tem nada a dizer mesmo, ou não se sente a vontade de falar no meio de determinadas pessoas. Assim como ir em um restaurante sozinho, é apenas o ato de ir para um lugar, almoçar e jantar, cumprir uma necessidade. E qual seria o problema nisso? Estar só não quer dizer nada demais. É só um ato que quem domina a si mesmo trata como naturalidade. Até porque, é bom dialogar com as pessoas, interagir, criar relações. Mas, precisa mesmo ser sempre isso? Você precisa mesmo estar colado nos outros e fazer tudo com os outros? Eu, por exemplo, acho ótimo ir em um cinema sozinho. Simplesmente comprar uma pipoca quente com aquela coquinha gelada e assistir o filme na paz. Se possível, em uma sessão vazia. Porque estar em uma sessão vazia, sem ninguém ao seu lado, sem comentários, te faz entrar no clima do filme. Te faz prestar mais atenção no momento. E, consequentemente, você aproveita bem mais a experiência. E é aí que está a segunda vantagem de ficar só. Você enxerga mais a vida. Você sente mais, reflete mais, observa com mais detalhes e aptidão. E consegue adentrar no clima da experiência com mais facilidade e precisão. Basicamente, você termina o dia sabendo exatamente o que fez e como fez. E guarda isso na memória com mais absorção. Porque em nenhum momento se distraiu. Você apenas estava ali, consigo mesmo, caminhando e vivendo cada detalhe. Inclusive, é uma pena o quanto as pessoas perderam a capacidade de fazerem isso, até mesmo quando estão sozinhas. Porque tem gente que até está só, somente com a própria companhia. Mas vai lá e grava com o celular todo instante. Em vez de curtir o pôr do sol, por exemplo, fica tirando mil fotos da vista. Ao invés de curtir o show de música, fica lá, gravando vídeos e mais vídeos. Enfim, é triste como até quando estão sozinhas, as pessoas dessa era moderna, não largam esse vício do celular. Mas, o que poderia ser a terceira vantagem? Já comentei sobre ser mais independente e também sobre vivenciar com mais clareza os momentos. Bom, a terceira vantagem é justamente pesquisar sobre si mesmo. Já que quando se está sozinho, a única pessoa que você prestará atenção é em si mesmo. E quando você começa a viajar na sua mente maluca, cheia de pensamentos e ideias, você passa a reparar nos problemas do passado que ainda te assombram, ou nos defeitos que te incomodam, ou nas qualidades que deveria desenvolver mais. E não se trata só do aspecto psicológico e dos seus atributos. Também se trata do que gosta ou não gosta, do que quer aprender ou não aprender. Você começa a ter relações mais íntimas com seus pensamentos e isso te revela inúmeras coisas importantes sobre si mesmo. Você percebe que muito do que você achava, só pensava daquele jeito por influência dos outros. Como também, muito do que gostava, só gostava por pura convivência social. Quando você se isola um pouco, fica um tempo afastado e concentrado mais em si mesmo, as influências externas se enfraquecem e você passa a ter um contato maior com aquilo que realmente faz parte da sua essência. Não só da sua essência, porém também da sua história. Como eu disse, você passa a resolver pendências do passado. Descobre coisas que gostava, que nem tinha ideia que gostava. E também aprecia mais os seus atributos. Desenvolvendo com mais concentração as suas qualidades e aprendendo a lidar melhor com seus defeitos. Até porque, quando você está sozinho, o único que irá te atrapalhar será você mesmo. E é aí que se dá conta dos seus próprios defeitos e erros. Enfim, se eu pudesse escrever um livro só comentando sobre o quão bom, em termos de desenvolvimento pessoal, é passar um tempo sozinho, para largar vícios, enfraquecer influências negativas e aprender mais sobre quem você realmente é. Mas, acho que esse vídeo já serve como uma boa porta de entrada para essa experiência. Talvez, você perceba que o que realmente precisa é disso. Ficar um tempo só, fazendo coisas sozinho e evoluindo por conta própria. Algo simples, que você não prestou atenção antes, porque estava rodeado de uma multidão barulhenta e ainda por cima, perdendo tempo olhando para o seu celular a todo instante. Sério, se quer se sentir melhor, se quer desacelerar e respirar um pouco de ar puro, saia do meio dessa gente. Dê um passo para trás em relação a esse pessoal. E o mais importante, não fique se distraindo com celulares ou qualquer coisa do tipo. Até porque, não adianta nada ficar sozinho, mas deixar a mente ser consumida por essas coisas. Porque a vida real será sempre a vida real. Haverão prós e contras. E você terá que lidar com cada um deles para, de fato, evoluir. Então, ao invés de se esconder ou fugir por meio das distrações, fique um tempo consigo mesmo, vivenciando a vida real. E se fortaleça a partir desse caminho próprio. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. E até mais. E aí E aí